O Rádio e a Televisão Está mostrando como a humanidade vive ultimamente É o homem matando o homem e a esperança chegando ao fim Crianças passando fome no mundo inteiro Em cada rosto triste ver o desespero Quanta gente morrendo com falta de humanidade Sofrendo a indiferença quanto a falsidade Deus, porque essa guerra não acaba mais Porque essa terra não é só de paz O que fazemos pra te obedecer? Deus, crianças crescem quase sem futuro Mundo das drogas é um jogo duro E o povo pede pra sobreviver Crianças passando fome no mundo inteiro Em cada rosto triste ver o desespero Quanta gente morrendo com falta de humanidade Sofrendo a indiferença quanto a falsidade Deus, porque essa guerra não acaba mais Porque essa terra não é só de paz O que fazemos pra te obedecer? Deus, crianças crescem quase sem futuro Mundo das drogas é um jogo duro E o povo pede pra sobreviver Ainda não é só tem pra te ver... Eu... 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 Obrigado.